E vamos falar do incentivo da 99, o que a 99 vai dar de incentivo pra você motorista de aplicativo. E aí pessoal, tô aqui no evento da BYUG, eu ia filmar aquele carro ali, mas sabe qual me surpreendeu? Esse aqui ó, com a 99, será que vem parceria aí? Porque o Dolphin baixou pra quem é motorista 140.800 aí com desconto. E agora o Dolphin Mini, confesso pra vocês gente, isso aqui me pegou de surpresa. Eu achei que isso aqui ia acontecer em algum momento, não sei o que vai acontecer, se vai acontecer questão de desconto. Porém, tá aqui ó, adesivado, então acho que vem novidades aí sim. Esse aqui é o branco, eu tô com três cores aqui, com as três que tem, então eu vou mostrar ali as três cores pra vocês. E olha aí ó, como o carro é bonito gente. Eu achei esse cara aqui muito, muito bem acertadinho, tá? Vamos lá, ó, o colega tá saindo aqui. Eu queria muito ver esse verde aqui, e vou mostrar ele pra vocês aqui agora. Cara, é um verde, amarelo, verde, eu não sei qual é a cor do documento, talvez seja até amarelo. Mas, olha aí gente. Que interessante cara, pessoalmente é um, chama a atenção, mas não é aquela atenção ali, cheguei. Cara, eu achei muito, muito bacana essa cor aqui ó. Acredito que vai vender bastante sim. E eu tô aqui, ainda não foi, ainda não tem o preço, mas provavelmente quando eu soltar esse vídeo já vai estar o preço, então vai estar no comentário fixado aí pra vocês verem o preço do carro. Olha aí ó, cara, isso aqui é muito legal poder estar num evento desse porte, ver em primeira mão as cores, aquilo ali ó, que eu tô falando. Relacionado a desconto pra motorista de aplicativo, que eu acho que é, tá bom gente? Vou saber também mais à frente, vou tentar pegar algumas imagens também pra você quando falar aqui. Quando for falar da parte do 99, preço, vou tentar pegar aqui tudo pra vocês gente. Esse aqui é o preto, você vê que ó, não sobressai as coisas que tem no preto, como esse ó. Como no amarelo, verde, não sei, tá bom? E o branco também, sobressai bastante, tá? Vou mostrar aqui o interior. Vamos lá. Ó, o interior muda, tá vendo? Ele é um tom mais claro do que o que eu gravei pra vocês do preto. Olha aí ó, banco preto, mas tem essa parte aqui que é mais clarinha. Acredito que isso aqui vai dar um trabalhinho aí. Tem que ter cuidado, andar de vidro fechado, né? Ó, o banco traseiro, todo preto. Vou mostrar aqui pra vocês aqui o interior do preto, vocês vão ter uma noção do que eu tô falando. Talvez se tiver um pouco escuro, não repara não, ele tá trancado. Deixa eu ver se aquele preto ali tá aberto. Eu tô aqui junto com vocês, tá gente? Roda, é tudo igual. Igual, o que muda realmente é a cor. Deixa eu ver. Ó, esse tá aberto, ó lá. A tonalidade aqui, ó, desse aqui é um azul bem mais fechado. Tá vendo? É o mesmo azul que tem no branco, tá? Ó, bem mais fechado. E aqui vai ficar mais fácil de vocês verem. Olha aqui, ó. Mais claro. Que é bonito. Só acho que vai dar um trabalhinho. Cara, o carregador por indução. Aquilo que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. 75 cavalos. Autonomia do carro. Ficou faltando eu falar. No painel, gente, 380 quilômetros. Rodando, acredito que vai fazer na casa dos 340, tá bom? Então, é o que eu acredito. Mas no painel, 380 quilômetros. É, cara, bem interessante. E tá pra sair o preço aí, acredito que... Estou falando em 99.800, que foi até o que eu falei, o primeiro momento que eu falei isso. Mas quem comprou na pré-venda, tem um desconto de 10 mil. E aí, se falam em 89.800. Então, vamos ver. Vou trazer pra vocês. O evento aqui tá bem legal, ó. Vou lá pra frente agora. E eu quero também pegar essa parte aqui, ó. Galera aqui que não conhece aqui, ó. Primo Alto aqui, ó. Beleza, gente. Tá aqui também. Tem em Dolph. Fala bastante de carro elétrico. E, ó, acompanha, gente. Vou deixar o canal dele aí pra quem tem dúvidas. Técnico aí, total. Prazer em conhecê-lo. Obrigado. Galera, o pessoal da minha... Galera, estou aqui do lado do Uber do Chef. Vamos lá. Só quer ver você aqui. Bora. O pessoal falou assim, vê o Uber do Chef aí. Aí, ó. Tamo aqui, ó. Mostrou a novidade ali pra galera? Mostrei. Acabei de mostrar a novidade da 99. Vai ter novidade hoje, então, hein, galera. Vai ter. Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos trazer pra vocês de primeira mão. A galera passou aqui, ó. Obrigado aí a todo mundo aí. Grande abraço. Vamos lá. Vamos trazer as novidades aí pra vocês. Muito obrigado. Isso aí. Valeu. Bora. E é isso, pessoal. Vou lá pra frente do evento agora. E trazendo tudo aí. Preço. Isso aqui que eu quero. Eu tô muito interessado nisso aqui. Pra saber sobre essa novidade da 99. E eu vou trazendo aí tudo pra vocês, tá bom? Vamos lá. Um pouquinho do evento. Tá aqui, ó. A minha credencial. Ó. Rafael Araújo, Uber do Chef. Vulgo Uber do Chef, né? Igual o Yuri. E vamos lá. Tem mais carros lá atrás. Ó. Ó o verdinho aqui. Olha aqui, ó, gente. Vocês entenderam. Olha aí, ó. O branco e o verde. Olha aí. E a gente sabe que preto, você tem que ter um cuidado especial. Eu hoje não consigo. Acho mais bonito que tem preto em carro, de cor. Mas não tenho condição de... Sou chato com carro. Ver aqueles arranhãozinhos ali, isso me corta o coração. E aqui no branco e no amarelo aí, disfarça um pouco mais. Olha o LED dele, gente. Acho que tá longe, né? Mas olha lá, ó. Não dá pra ver ali. É bem bonito, gente. O carro é diferente. Acredito que isso aqui é uma pista pra fazer test drive. Então, provavelmente eu vou conseguir fazer um test drive pequeno aqui, devagar, mas vai dar pra fazer. Então é uma outra coisa que eu vou trazer pra vocês aí. A impressão andando por aqui. Claro que aqui é liso, né? Não dá pra ter aquela noção de suspensão. Tudo que tiver aqui, eu vou trazendo aí pra vocês, gente. Tentar, já que não dá pra todo mundo vir, né? Mostrar pra vocês como é um evento. Um evento muito bonito, tá? Muita gente aqui. Muito influenciador digital aqui. A galera que a gente acompanha aí falando de carro, né? Muita gente que eu acompanho, que eu gosto desse meio de carro. Eu consegui aqui ver pessoalmente. Isso aqui é bacana. E aqui tá a apresentação que vai começar daqui a pouco. Vou mostrar aqui pra vocês por cima. Vamos lá, gente. Tudo bem, meu amigo? Prazer, Rafael. Posso colocar na mala aqui, inclusive, pra mostrar pro pessoal o tamanho, mais ou menos? Então vamos lá, pessoal. Só pra vocês entenderem aí. É lateral aqui, ó. A mala. E ó, é uma voltinha curtinha aqui dentro do evento. Obrigado. Posição pra pegar aqui. Foi? Vamos lá. Vamos testar o carro. Meu amigo primo aqui, ó. Vai dar o apoio. Vamos lá. Primo alto aí, pra quem não segue. Fala muito do Dolph de carro elétrico. Vamos lá, primo. Vamos botar aqui o cinto. Vamos colocar o carro elétrico. Vê o carregador aqui por indução que nem o Dolph tem, né? O GS. E ele tem. Vamos lá, gente. Uma coisa que eu percebi desse carro também é que ele não tem o freio de mão. Você percebeu, primo? Ele só vai no automático. Percebeu, primo, isso? Percebi. Eu fiz de mão. É. A pegada é bem legal. E o auto-hold foi ali pra cima do lado do piscaleco. Pra cá, né? É. Percebi que era embaixo. A direção dele é bem levinha. Olha o som de notificação que eu liguei. Ah, mas é mais baixo? É. Eu acho que aqui tá muito barulho, né? Por causa do evento. Mas parece que é um pouquinho mais baixo. Eu queria muito sentir, gente, a suspensão. Mas aqui é bem plano. Então não é uma coisa que eu vou poder falar pra vocês. sentir ele um pouco mais firme. Que deve ser porque também o entreiixo é menor. Então ele vai ser mais firme mesmo do que o Dolph. Mais firmezinho. Mas é legal. O carro é bem bacana. Painel maior que o Dolph. Mais colorido também. Bem legal, né? Esse interior aqui é muito bonito. E esse verde... Aqui? Olha a volta, né? É, fazer a voltinha aqui. Vamos ver como é que ele faz a manobra aqui no espaço curto. Rapaz. O bichinho... Obra bem. Olha lá, né? Isso. Esse verde me surpreendeu, cara. Essa cor eu achei bem bacana. Legal. Queria acelerar, mas não tem em nenhum lugar, né? Pra sentir um pouco o torque dele. Mas dá pra... É curtinho, mas... Tem um pouquinho de noção. Em breve, gente. Eu vou estar com o carro aí pra poder trazer pra vocês um dia a dia. Rodar aí o dia inteiro e mostrar a autonomia real. Painel, 100%, ele marca 380. Mas... Acredito que ele vai fazer aí uns 340 quilômetros. E vai gastar menos que o Dolph. Porque a bateria é menor. Vamos lá que eu vou falar mais coisas na promoção da 99. Obrigado, tá, meu amigo? De nada, gente. Tudo de bom, tá? Pra você também. Pra você também. Um bom evento. Obrigado. Ótimo final de semana. Muito obrigado. De nada. Vou pegar aqui a mala. Ó, lugar pra pegar daqui, pra não sujar a mão. Show de bola. Esse é o Dolph Mini, ó. Amarelo. Vamos lá. Vários de vocês já sabem, mas a economia de um motorista de aplicativo, comparado ao carro elétrico, com o carro tradicional, é de 80%. Olha isso, é o que eu falo, ó. Isso significa 3 mil reais de economia pro motorista. Então, com todas as condições, o motorista dirigindo um carro elétrico, tem ainda esse benefício da economia. Que maravilha. Pronto, gente. Voltei aqui e vamos falar do incentivo da 99. O que a 99 vai dar de incentivo pra você, motorista de aplicativo? Vamos falar sobre isso. É, vamos lá. Vai ser desconto no carro? Infelizmente, não. Gostaria muito que fosse também. Como é o desconto do Dolph, que tá hoje por 140 mil 800 pra motorista de aplicativo. Mas, infelizmente, não é. O que que eles estão dando nesse primeiro momento? Seis meses de taxa fixa de 9,99. Então, de cara, se você tem um Dolph Mini, você vai ganhar aí seis meses de taxa de 9,99. Você foi lá, eu quero adesivar com a 99. Igual tá esses adesivos aqui, ó. 100% elétrico, adesivo com a 99. Você vai ganhar seis meses de taxa zero. Dia, noite, qualquer horário do dia, 24 horas, seis meses de taxa aí zero. Então, assim, pra muitos podem não fazer tanta diferença. Mas acredito que pra aí, você vem pro Miguelzinho, pro Mago da 99, que só trabalha com a 99. Gente, faz uma diferença pra eles aí sim. Zero de taxa. Então, hoje você, se fizer 10 corridas acima de 10, tem uma taxa de 19,99. Você ter taxa zero aí é 20% a mais no seu lucro, no seu dia. Pra quem só trabalha com a 99. Então, eu acho isso interessante. Queria pedir um apelo aqui pro 99, junto com a Bioagir, entrar num consenso e trazer esse carro pro motorista de aplicativo abaixo de 100 mil. Gente, seria magnífico. Se vocês conseguirem fazer isso, eu acredito que nesse primeiro momento tá muito movimentado, mas em breve eu acho que isso vai acontecer. Então, fica a dica. Vai ajudar muito o motorista de aplicativo. Então, basicamente é isso. Eu quis passar aqui, trazer pra vocês o lançamento, tudo que aconteceu. Eu coloquei uma live no Instagram completinha, o que estava acontecendo aqui em tempo real. Se você não me segue no Instagram, segue aí do ladinho, é o arroba Uber do Chefe. Eu trouxe tudo o que estava acontecendo no evento aqui, ao vivo, com o Luciano Huck. Mas, por hora, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito também, já se inscreve no canal. Grande abraço, boa sorte e boas corridas, tá bom? Tamo junto! E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seu amigo, se inscreve no canal e aproveita também a super promoção do melhor tapete pra motorista de aplicativo, onde você vai bater ele uma vez por semana, com desconto e frete grátis pra todo o Brasil, além da melhor proteção veicular e também onde você trocar o seu carro. Tudo com desconto na descrição. Tamo junto!